O desembargador Técio da Silva Torres foi eleito presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região para o Bienio 2025-2026. Técio da Silva Torres é desembargador do TRT desde julho de 2022. Ele falou sobre esse novo desafio e as metas para o cargo. A gente vai tentar agora nesse próximo bienio implementar, ampliar a utilização da inteligência artificial que após a autorização do CNJ é uma prática que pode gerar incremento significativo na celeridade processual. Vamos tentar também inovar e ampliar os mecanismos de execução trabalhista com forma de dar maior efetividade à execução. Tentar uma inclusão maior por meio dos PIS, a inclusão digital e também fomentar a x-intenarante. Muito bem. Importante estar aí feito o registro. O desembargador Técio Torres assumindo essa nova missão.